Oitenta e o sol das fazer fofas Vai no fundo do outro lado E oceano já tem vídeo Marcius Sani trabalhando em novo Resilha do caos do bem Em Peco, velho e ócio Mas o selo vem com o veicêntimo Vai no fundo da carga O oitenta e o sol das fazer fofas Vai no fundo do outro Vai no fundo do céu E oitenta e o sol das fazer fofas Vai no fundo do outro lado Vai no fundo do outro lado Música Música